Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos. Estamos iniciando um novo programa na TV Diário, Pense Grande. O objetivo nesse programa é trazer pessoas, personalidades que alavancam a cidade, que alavancam a região. Pessoas inovadoras, empreendedoras, pessoas da academia. E esse é o mote, a filosofia do Grupo Diário. Nosso objetivo há sete anos é justamente de trabalhar para uma região mais rica, para uma cidade mais rica. Eu sou o Carlos Costa Beber, sou empresário, sou professor aposentado e diretor do Diário, do Grupo Diário. Nossa primeira entrevista é com um grande amigo, parceiro de muitos anos, e que é um visionário. Eu acredito que o Aldiocir de La Vecchia é, com seus 65 anos, um jovem, um garoto. E eu poderia dizer que a manchete da nossa conversa é que o Aldiocir é um apaixonado por desafios. Bem-vindo, meu fraterno amigo. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Carlinhos. Um prazer estar aqui para conversarmos sobre realmente Pense Grande. Eu acho que Santa Maria precisa muito disso. E tem oportunidades imensas, Santa Maria tem um potencial enorme, mas tem que pensar grande, tem que realmente galgar outros mercados. Aldiocir, nós vamos trabalhar mais daqui para frente. Perfeito. Mas, tu tens uma longa vida acadêmica, no meio do setor público, tu fosse um pioneiro em trazer a informática para Santa Maria. O teu envolvimento desde muito cedo com o CPD, o CPD da Universidade Federal sempre foi uma referência. Verdade. E tu sempre foste um dos pioneiros nessa área. Vamos chamar um pouquinho para esse começo de vida, né? Tu que é formado em engenharia mecânica. Exato. Depois fizesse mestrado em engenharia da produção. E depois é um currículo que não acaba mais de aperfeiçoamento e qualificações. Então, vamos passar esse seu começo de vida dentro dessa área do setor público. O que será, senhor Carlinhos, é que você tem um meio, uma forma de viver, né? Onde você passa, no meu caso, sempre criando desafios para vencê-los. Em toda a minha vida pessoal, profissional, eu crio desafios, venço, né? E como forma até de estímulo próprio, tanto pessoal como profissional. Precisa se acomodar e fica um negócio complexo. E isso eu remeto, assim, a minha infância. Me lembro que com 12 anos eu assisti a uma palestra de um engenheiro de Barão de Cotegipe, onde eu sou, né? E ele se formou em engenharia mecânica também e trabalhava cirúrgico nacional. Ele foi para a Suíça, para a Alemanha e trouxe os slides e apresentou como é que era a vida lá fora, a vida dele. E eu, com 12 anos, olhei aquilo e disse, eu também quero isso. E aquilo começou a me estimular a vencer desafios. Em 14 anos eu fui lá em Curitiba. Então, para mim, foi um barco de Barão de Cotegipe, a Curitiba. Sozinho, fui lá, comecei todo um desafio de vida. Foi bastante complexo, até pela idade, mas a ideia de me desafiar e de crescer na vida. Isso, depois eu vim para a Universidade de Santa Maria e aqui foi uma experiência fantástica que eu levei totalmente hoje. Hoje estou totalmente em cenário privado. Como que veio para a questão da Maria daí? O vestibular. Como minha família é Barão de Cotegipe, aqui do norte do estado, né? Curitiba, naquela época, a logística era mais complicada, os ônibus, o processo. E aí, aqui de uma engenharia mecânica muito boa referência, eu fiz o vestibular aqui e entrei na engenharia mecânica aqui. E foi interessante porque a engenharia mecânica... Porque, na verdade, eu fiz em Curitiba a escola técnica, que é muita prática. Você tem muito... Estou inserido no dia a dia, aula de manhã teórica e detalhe de prática, prática. Então, nós chegamos lá a construir o Mademoiselle, que leviam em São João do Monte, uma réplica e voou. Então, era assim, era desafio, era fantástica a escola. E na engenharia mecânica é um processo bastante diferente, porque aqui é mais literatura, você tem uma formação mais, dá uma base muito melhor. É diferente de uma escola técnica. E eu estava cursando no segundo semestre e vi uma placa lá na engenharia, estágio em computação. O que é isso? O que ano é isso aí? Em 1976? E aí, então, não tinha curso de computação, obviamente, aqui, não tinha nada. E eu fui lá e disse, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é computação, aqui é o Centro de Processamento de Dados, que era na engenharia naquela época, o CPD. E aí, como eu escrevo? Ah, pega, assinei um documento lá e peguei uns manuais. Mas não eram livros de idade, eram manuais da IBM. E eu li, e disse, olha, daqui a um mês tem que voltar e fazer uma prova. Me lembro que era Natal, ano novo, para casa, casa da minha avó, lá em Barão, em Curitiba, eu estudava. Só que eu não entendia absolutamente quase nada, era binário, acessimal, mas complexo. Voltei, passei, comecei a formar, fui estagiário, auxiliar programador, programadora, analista, e fiz minha vida profissional. Dei aula, um ano e meio, não adaptei muito, voltei só para a área técnica. E virei diretor por 28 anos. Aí foi um grande desafio, porque eu nunca tinha, eu não estava responsável por um setor. Um setor, grandes universidades, mas eu tinha que aprender a fazer gestão e lidar com as pessoas. A parte era a mais complexa para mim. E o professor Tabajar Gauja Costa, reitor na época, incentivou, vamos começar, vamos mudar a informática, vamos criar a informática para as universidades. E nós fomos em busca realmente disso, porque as universidades até então recebiam computadores, quando o Banco do Brasil, se não tem mais uso, mandam para as universidades. Então eram computadoras atualizadíssimas, velhos, né? Mesma coisa que a gente tem um computador em casa, não tem mais serviço em dia, faz uma doação. Era uma mesma situação. E nós temos que mudar essa realidade. Então computador, microcomputador, que já tinha no mercado, externo, que é bastante, o Brasil estava começando. E nós conseguimos um projeto no Mac, me lembro daquela época, 6 milhões de dólares, que era uma fortuna. Um supercomputador refrigerado a água. E eu me lembro, Carlinhos, que a pesquisa, tinha uns professores que faziam pesquisa, demoravam 18 horas, passaram a fazer em 3 minutos as pesquisas. Estava a velocidade de processamento. Então foi um avanço absurdo em termos de computação na universidade. Até a gente teve que tirar um documento, gente, nenhum país, Irã, que não pudesse vir aqui e fazer simulação de armas, fazer nucleares. Era um negócio meio complexo, mas foi interessante. Um computador de grande porte, que é o que se tinha naquela época. Era um pioneirismo nas universidades. Era o maior computador das universidades do Brasil, disparado. Que coisa, né? E aí conseguiu passar, passamos fibra ótica no campus, 200 microcomputadores. Foi uma inovação imensa. Uma mudança radical. Mas aí que eu acho que começou a ser coisa diferente na universidade em termos de computação. Computação na universidade atendia o que? Administração. E a pesquisa e o ensino eram a segunda instância. Eram cartões ainda, que no processamento era complexo. E aí eu disse, falando com o reitor, vamos mudar esse cenário. Vamos, com essa máquina, dar espaço 70%, 80% para a pesquisa da universidade. E criamos um comitê com quatro professores e o diretor do centro de proximidades, que no caso era eu. E eu e o reitor, pode ser presidente. Não, não. Eu sou minúcio de engenharia, sou presidente. Eu sou o que vai sustentar esse projeto. Bom, aí nós tivemos toda a pesquisa sendo apoiada. Tivemos apoio dos pesquisadores da universidade. Eu me lembro que o orçamento era 0,8% do orçamento. Quando eu saí da direção, estava mais de 8%. Que coisa. Porque todo mundo via que aquilo era bom e trazia retorno para a instituição. Então, esses desafios que a gente foi fazendo me remeteu para a vida privada. Continuar da mesma forma, ou seja, sempre pensar grande. Tem que pensar além do que você acha que pode. Mas já antes de você estar nos cenários, não, mas isso aqui está bom, atende. Não. Então, seja protagonista das ideias, protagonista de inovações. Faça isso. Você não vai ter sucesso em todos. Até o insucesso até traz muita experiência. Então, eu acho que esse programa é muito interessante porque, realmente, tem que pensar grande se você quiser crescer, fazer alguma coisa diferente. Então, a minha vida pública, mais ou menos, foi nesse sentido. Trouxe muita experiência disso para a privada. Também continuei trabalhando o sistema na pública, que é todo um outro projeto. Bom, você não foi professor quase, mas foi professor. Eu fiquei um ano e meio dando aula, mas eu dava aula muito engraçada, isso que eu dei aula de computação na Azul Tecnia. Eu chegava na Azul Tecnia e os alunos falavam assim, o que eu vou fazer com isso aqui? E, realmente, era Fortran com cartão. Não tinha aplicabilidade que hoje... As aplicabilidades são imensas nessa área, né? E eu disse, é, mas você é uma cadeira obrigatória. Vocês têm que assistir, eu tenho que ensinar vocês, eu tenho que fazer prova e nós vamos ter que se entenderem. Então, não era um, digamos assim, a minha experiência na casa, um ano e pouco, eu fiquei dando aula, não foi muito boa, assim, porque não tinha o retorno dos alunos. Era uma relação, assim, mais de cumprimento de obrigações. Daí, desisti, voltei para a universidade, fiquei na direção, e aí foram os projetos que a gente desenvolveu na universidade. Aí, quando eu saí da direção, em seguida, me aposentei e fui para o privado. Aí, fazem 11 anos que criamos a VMB. Exatamente. E a VMB é até um negócio estranho, porque o que é a VMB, né? Na verdade, a VMB era uma empresa familiar, né? Porque eu tinha plantação no Norte do Estado, mais lá do meu esposo. É o do Ciro, Vera, Mulher e Bruna, minha família. Então, mas era uma empresa, né? E aí, como eu precisava de uma empresa aqui, é só adotar, pegar essa aqui que está pronta e vamos começar o mercado. E há 11 anos atrás, nós iniciamos uma trajetória. No início, foi na área pública, a gente teve uma experiência muito grande, né? Sistemas para a área pública. A gente conseguiu várias universidades no Brasil, várias prefeituras no Brasil, que são ainda clientes da empresa. E, mas hoje, dois anos para cá, a gente está dando um direcionamento muito forte para o privado. Em função de fatores carinhos que você tem, o mercado público, ele é muito carente de informação e tecnologia. Muito carente. Mas ele tem o problema da área pública, de 4 em 4 anos, ele muda o gestor e muda todos os projetos. Então, a continuidade, o processo é sempre complexo. Tem que retomar cada 4 anos, quase, os projetos. Ele, é o mercado, sim, que, nossa, se tem ideias, eu tenho ideias para a área pública, maravilhosas que se pode fazer na área pública. Hoje, o desperdício na área pública é monstruoso. O atendimento ao cidadão é muito complexo. Eu vejo, assim, o quanto pode ser melhorado com a tecnologia que você tem na mão hoje e melhorar a arrecadação. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. A arrecadação que desenvolveu a cidade Pelotas aqui. Hoje, serviços, empresas que fazem serviços, você está perto, academias, hotéis, então tem serviços, estacionamentos. 90% é pago com plástico. Então, você tem crédito ou débito. Nós conseguimos, junto ao Bacen, eles dão para as prefeituras, toda a movimentação da cidade, das empresas. Nós confrontamos com as notas fiscais e se era 10%, 15% de notas emitidas em função do volume financeiro que elas recebiam nesses cartões. Não se criou uma lei nova tributária, não se onerou de novo, simplesmente foi executar o que já estava na lei e a pessoa devia estar pagando. Então, isso começou a mostrar que dava para melhorar a arrecadação sem criar tributos ou fazer coisas melhoradas. É possível. Hoje, por exemplo, o estoque de dívida. Tem prefeituras do estado que passam por 2 bilhões de reais em estoque de dívida. Não é administrado essas dívidas. Essas são as suas rejuizadas, mas é um processo muito burocrático. Existe hoje formas de fazer sugestão dessa cobrança. O Banco do Brasil mesmo se propôs a fazer cobrança disso. Esse estoque, por um município que tem 2 bilhões em dívida, em crédito, ela tem dívida ativa, seguramente, numa ação rápida, assim, digamos, 4, 5 meses, ela teria para casa uns 300, 400 milhões. E como fazer isso? Tecnologia. Não precisa fazer nada. Não precisa agregar tantas pessoas. Usa a tecnologia. Vai na Receita Federal. Hoje, o problema das prefeituras é não ter cadastro. Não tem telefone, não tem e-mail, endereços atualizados. Porque ele não consegue achar as pessoas. O Receita Federal mandou, no caso Pelotas, mandou lá todos os contribuintes de Pelotas. Foi atualizado. CT, CP, quem não tem um celular hoje? O celular, o e-mail, o endereço da pessoa, e começou a se mandar cobranças. As pessoas querem pagar. Se você for propositivo, propor uma negociação saudável, alguma coisa, eles vão, grande parte, vai renegociar essa dívida. Então, o que o cara vê com isso? A área pública tem muito que usar a área de tecnologia, mas usa muito pouco. Muito pouco. Nós tivemos agora, recentemente, cidades médias para grandes aqui no Estado. É tudo papel. Pilhas e pilhas de papéis. Isso não tem gestão que não existe mais isso. Então, há um espaço enorme. Um projeto que até um dia chegamos a discutir com a FAMUROS. Hoje, nós temos plantas. O Trago faz uma obra. Quantas plantas tem que levar na prefeitura? Elétrica, arquitetônica. É complexo isso. Gente, nós estamos há oito anos em Campinas, em Sorocaba. Não existe um papel no processo. Sustentabilidade, custos, agilidade, arquivamento do documento. É um mundo diferente. Quanto custou a mais isso? Muito pelo contrário. Tem uma redução enorme de custos para o futuro. Então, isso pode ser colocado mesmo no FAMUROS. E todos os municípios do Estado usarem. O Estado tem isso. Parece, para a gente que está ali fora, parece tão fácil convencer o gestor público a tomar uma decisão. Exato. Mas é uma pedreira. Tudo é difícil. Tudo é burocrático. Tem que passar por N decisões, às vezes mais políticas do que técnicas mesmo. Ótimo. Está muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui e vamos depois migrar para o setor privado. Perfeito. Que esse é fantástico. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito. Escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino. Mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais? Assine agora pelo WhatsApp 553213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber Estamos de volta com o primeiro programa Pense Grande. Que é um desafio do Grupo Diário de fazer, de ter uma proposta diferenciada, de termos uma comunidade pensando grande. E o nosso primeiro entrevistado aqui é o meu querido amigo, o Audiosir Della Vecchia. E agora nós vamos trabalhar em cima da questão do mercado privado. Já que nós abordamos no primeiro bloco os problemas e as carências do setor público. Mas antes, Zaldio, de pularmos, tu citaste o exemplo de Pelotas. Se trabalharam já há 10 anos em Campinas. Campinas, Sorocaba, Nápoles, vários municípios do Brasil. Eles trabalhavam com municípios de grande porte. Mas há um projeto de colocar na nuvem, para todos os municípios de pequeno porte. Está se estudando isso, mas é um projeto, de novo, complexo, porque hoje grande parte dos municípios estão somente preocupados com a parte operacional. Digamos, fazer a contabilidade, a folha, emitir o PTU, o ISS, e está tudo certo. Não há uma preocupação com gestão. E os nossos produtos são muito de gestão. Fiscalização, gestão. Então, há uma mudança um pouco cultural. É cultural. E tem muitos municípios que estão já vindo para essa área. Mas acho que isso aí, Carlinhos, ele tem que partir do Estado ou de uma associação deles. Porque eles têm que querer isso. Eu acho que o menos que nós precisamos de gestão. Nós precisamos melhorar o atendimento ao cidadão. Nós precisamos, porque o cidadão hoje, as coisas hilárias, ele sai lá da Tancredo, e pega dois ônibus para ir em uma central para pegar um carnê de PTU para pagar o PTU. Isso é uma coisa hilária, né? Ele foi para receber o quê? E aqui, em vários municípios do Brasil, o município tem que ir ao encontro do cidadão e desprezar para ele onde ele estiver. Mas, Aljocir, em toda organização, a diferença começa com o número um. Ah, sim. O gestor número um. Se o número um não tomar a decisão estratégica, não vai. Não vai. Não vai. Então, eu aposto que Santa Maria, mesmo estando com a matriz aqui em Santa Maria, até hoje está atrasada. Santa Maria agora, realmente, no ano passado, começou a engajar novos projetos. Esse que eu falei do Alvarado de Construção é uma realidade iniciada na Prefeitura Santa Maria, abertura de empresa, que é uma burocracia, um monstro, olha, cinco pilhas de papéis duplicados, está todo online aqui. Santa Maria começou, agora ela tem um projeto muito grande, e na área de documentação também, de automatizar. Iniciou. Santa Maria, eu acho que daqui a uns anos vamos ter uma realidade bastante diferente da hoje. mas, se formos a Pelotas, hoje a gente vai ver que 90% dos serviços são online. E são coisas interessantes ainda, para a gente concluir a área pública, mas é empolgante, porque a gente vê que ela está totalmente desassistida no Brasil. O prefeito da NAPS criou o Zap. Na verdade, o que é? Um robô eletrônico, que é o chatbots, né? Que são robôs de atendimento. E usando, pode usar qualquer plataforma para acessar o chatbots. Um site, um Facebook, um Instagram. Mas o WhatsApp é que todo mundo usa, é mais difundido. E ele botou, chamou de Zap a NAPS. E ele atende tudo no chat, o WhatsApp. Ele tem hoje, Carlinhos, seis a sete mil atendimentos dia. Você faz como ficar por vinte dias, trinta dias por mês, estão falando duzentos e poucos mil atendimentos. E ele tem lá matrícula, agendamento de consultas, o sorteio das casas do Minha Casa da Minha Vida. Tudo é feito dessa forma. Não existe mais deslocamento. A prefeitura vai até o cidadão. Então, eu acho que são experiências interessantes, né? Tanto é que esse projeto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi eleito o melhor projeto nessa área de comunicação com o cidadão. Então, são experiências, assim, que outros municípios deviam olhar e adotar. Mas é que tu falasse, colocasse muito bem. O cabeça tem que querer. Senão, isso não... A gente vê claramente, né? O gestor público que é visionário, ele aceita a mudança, aceita a inovação. Exatamente. Mas, assim, a gente fica triste de ver. Santa Maria, que é uma cidade com uma arrecadação baixa, é uma cidade que tem uma necessidade imensa de recursos, mas não temos indústrias, então a arrecadação municipal depende de serviços, basicamente. E quanto dinheiro está aí, podia ser arrecadado, sem aumentar uma taxa, um imposto qualquer, era simplesmente colocando a tecnologia a serviço da comunidade. Exatamente. E tem a experiência, quer dizer, a cada dia vocês estão inovando mais, com novos serviços, novos sistemas, novos processos, que podiam e podem facilmente deslocar e adaptar a cada cidade. Perfeito. Isso é tudo mais factivo. A tecnologia é o impossível de demorar umas semanas, ou difícil de fazer para amanhã, mas é assim que funciona a tecnologia. Ela é movida por desafios. Você tem um problema, você tem que buscar uma solução. A tecnologia veio para isso. E ela está inserida dessa forma. E quem souber aproveitar realmente esses desafios, esses problemas, é que vai criar produtos que vão ter aceitação no mercado e ele vai se consolidar no mercado como empresa. É assim que funciona o mercado. Hoje dá para dizer que em uma década apenas a VMB é uma empresa global. Está partindo para ser uma empresa global. Hoje a VMB, entrando mais na área privada, hoje o foco da VMB nos últimos dois anos, a gente abriu muito o lado privado. Hoje nós temos mais de 500 empresas, clientes da VMB. dois anos, foi um processo que a gente começou e está cada vez mais se inserindo no mercado privado. É complexo o privado, é complexo. Tu passa a bater muito mais concorrentes. Não, sobe o nível. A régua é muito maior. Mas isso é desafiador. É o desafio. É o desafio. E aí quando nós começamos o Lemos do Mercado, nós entendemos que o mundo estava passando uma transformação muito forte que já tinha no mercado algumas plataformas. Vou citar um exemplo. Assinatura eletrônica. Eu gosto de estar sem case porque ele realmente mostra o rompimento de uma barreira. A Europa tinha um produto muito forte, tem um produto muito forte, inserido no mundo hoje. Tem três milhões de empresas deles. e está disseminado no mundo, inclusive muito disseminado no Brasil. Grandes e multinacionais usam essa tecnologia. Nós olhamos para aquilo e disse, olha, é extremamente caro esse produto. É por envelope, que eles chamam, o número do comércio está dentro. E era europeu, e eles, aquele preço, dólar e acabou. E nós dissemos, nossa, esse mercado dá para entrar fácil. Olhamos, vemos um benchmark de todo o mercado e criamos um com muito mais tecnologia e preço menos da metade daquela plataforma. E fomos para o mercado. Claro que de Santa Maria fazer mercado é complexo. Nós tínhamos algumas opções. Ou trazer algum diretor, algum especialista dessa área, que seria muito caro, porque a gente estava bancando todo um projeto. e levamos quase dois anos desenvolvendo. E aí nós desenvolvemos formar todo um processo de marketing comercial. Começamos. E foi muito interessante, porque a assinatura eletrônica foi um rompimento de cultura. A pessoa quer desenhar a assinatura. A pessoa tem dificuldade em aceitar que ele vai entrar no celular e escrever o nome dele, escanear o rosto e vai estar assinado. E isso ainda existe. Mas está diminuindo drasticamente isso. Então, em Santa Maria, quando nós começamos, desculpa, aqui, fomos dificuldades de aceitação. Mas hoje, quando a Melnick promoveu para cá, outros construtores de fora, assinaram todos os documentos aqui na plataforma digital. Tanto que a Melnick, que hoje é nosso cliente, tirou esse produto europeu e botou a nossa solução. Arcádia, Ivin, estavam todas colocando onde está o desafio da inovação. Porque são caixas pretas que tem lá fora. Exatamente. O que a gente olha, o que o produto tem e vê onde é que nós podemos inserir tecnologias diferenciais. Vamos pegar, por exemplo, escaneamento facial. Por que escaneamento facial? Hoje, quando você vai assinar o documento eletronicamente, temos mais de 20 opções de garantir que efetivamente a pessoa assinou e é irrefutável a assinatura dele. A localização geográfica na que a pessoa estava, o IP do equipamento, o escaneamento facial, uma série de elementos que sustentam que ele efetivamente assinou aquele documento. Muito mais do que fosse até pouco reconhecer em cartório. Tanto é que tem empresa Santa Maria, o meu irmão, que vai a todas as vendas hoje de coletadeiras, que o volume é enorme, só são feitos contratos usando a nossa plataforma. não tem mais cartório, não tem mais nada. Quanto diminuiu, quanto agilizou isso? Enorme. Nós olhamos então e agregamos documento facial, uma série de elementos que não existiam no mercado. E agora, uma recente que mandou uma conversa entre a empresa, foi interessante, nós estávamos falando e aí eu disse, mas pessoal, por que não pode assinar por voz? Voz? Voz. Isso é complexo, mas não é complexo. Aí começamos a discutir, discutir, chamamos a universidade, estamos fazendo um projeto com a universidade onde você vai assinar por voz. Eu nunca vim falar nisso. Não tem no mundo. Mas que coisa. Por que essa ideia? Vamos imaginar o cenário. Uma pessoa que vai, o analfabeto, ou uma pessoa que tem deficiência visual ou deficiência monitora, não consegue assinar o documento. A Unimed, que é nosso cliente de Santa Maria, a Unicred, são clientes dessa plataforma, e quando a pessoa chega ali e tem dificuldade de assinar o documento. Por voz, você pode marcar partes do contrato que vai ler a voz para ela e ela afinal vai dizer assim, eu assino o seu documento. O ato delas, isso, vai pegar a voz, a acústica, vai, quantos elementos tem para distinguir, e efetivamente é o carniz que está assinando. E vai dizer, é o carniz que está assinando. E juridicamente é legal. É claro, nós vamos enfrentar todo esse processo, mas vai ser irrefutável. E não tem como negar. Mas que coisa. Então, esses desafios é que se tornam diferentes. E isso, quando a gente demonstra fora de Santa Maria isso, e para os clientes, os caras dizem, isso é um produto diferenciado, realmente. Aí abre porta. Então, nós estamos hoje já abrindo um relacionamento na Holanda, comercial, parceiros, Portugal, Miami, estamos tentando para levar esse produto lá, porque já é usado lá esse produto em outros países. Ontem mesmo tem um pessoal da França usando a solução nossa. Então, o produto está difundido. O que nós precisamos agora é fazer mercado nesses outros países. Por que que não? Tem que pensar grande. E isso tudo patenteia isso? Sim, tudo é patenteado, você faz, a legislação na parte da assinatura ela é similar. O fim vai ganhar mais royalties do que pela própria venda do produto. E isso é importante, porque você, nós precisamos entender que a gente só cresce tendo produtos de ponta, mas parceiros para ir para o mercado. Você imaginar que em Santa Maria você vai fazer mercado sozinho, você não vai sair desse lugar. Não. O teu teto não pode ser isso. O teu teto é achar parceiros que te ajudam e divide o ganho com ele. Se você abrir mão da tua parte, ganha, ganha. Ganha, ganha. Pela parte, o teu dá pra ir. E você vai ter parceiros. Essa é uma cultura que é difícil, o gaúcho não tem essa cultura. Já o paulista, ele é um cara global. Exatamente. Exatamente. Ele pensa diferente, ele pensa em agregar parceiros e ganhar junto. E isso nos ajudou muito a difundir o produto no Brasil. Porque a gente conseguiu atingir o mercado de São Paulo rápido. Nós estamos agora com um projeto com o Senac semana que vem, uma compra, se tivéssemos uma ideia, de 2 milhões e 500 mil diplomas o Senac de São Paulo vai comprar de Santa Maria. Diplomas digitais. Isso é um volume financeiro significativo. Esse é outro nicho de mercado estupendo. estupendo. Diplomas digitais estão no Brasil grandes universidades privadas que estão usando a nossa solução. Mas o que nós vimos quando o Gumeck falou de diplomas digitais vão fazer. E inserimos muito inteligência artificial, coisas inovadoras que as pessoas olham e são diferenciais. E você tem que acreditar, ir nos grandes, apostar. Essa da voz aí, tem que acreditar muito, porque é um desafio sensacional, tia. E essas coisas que tem que fazer um diferencial. Se você tem um diferencial técnico e você for ser propositivo em buscar parceiro, ir, quando nós começamos a assinatura, nós imaginávamos um mercado enorme, contadores. Foi um caos. Incrível. Contadores tem um enorme, mas eles não se interessaram muito para a solução. Aí foi o escritório da advogacia. eu, eu tenho vários escritórios de Santa Maria, mas também não foi assim. Então, isso é da vida. Cultural. Você vai aprendendo, errando e vai acertando. Até que nós entendemos que o mercado, os grandes, a negociação é um pouco mais longa, mas eles se trazem um retorno muito maior. Aí começamos a usar para bancos, bancos, planos de saúde. Imagina. E aí começou um mundo totalmente diferenciado. Então, hoje a gente está em seguida já bancos, planos de saúde, construtoras. E aí ganha uma escala extraordinária. Exato, porque tudo é papel e disso tudo tem que sumir. Isso, assinatura, mas assinatura nós entendemos, como ele era um produto que já existia no mercado, era mais um comodice no mercado. Nós temos que fazer coisas diferentes ao redor e criamos mais três produtos ao redor dele. Aqui foi criado. um produto para desenhar os processos da instituição de uma forma que o administrativo desenha o processo. Precisa solicitar viagem, vai para cá, autoriza aqui, assina o documento eletronicamente e a viagem está liberada. Esse é um processo de desenhar. Toda empresa tem uns 200 processos. Tudo é um processo. Solicitar férias com o colaborador é um processo. Tudo é processo. Você desenha e o papel soma. Assina eletronicamente. Você tem chatbots de atendimento no caso de instituições planos, bancos, instituições públicas que façam atendimento de 24 horas a dia por semana. A pessoa vai ver agora a minha dívida. Ela paga de ano e médio ou ano que for. E, por último, é o Redsearch, que é o que o Brasil começou uns dois anos para cá, armazenamento permanente documento, que são tecnologia blockchain para armazenar documentos, documentos voz, imagens, dados. Terem uma ideia, o Arquivo Nacional usa essa tecnologia para armazenar todos os empolimentos da Lava Jato. Todos os vídeos, gravações, estão armazenados nessa tecnologia, com essa tecnologia, que é, não tem como romper essa tecnologia. então eles eliminam todos os papéis, os HDs que tinham as gravações e estão armazenados no Arquivo Nacional em todos os momentos. Então, isso está sendo colocado para os bancos, para o privado. Elimine todos os papéis, armazenem dessa forma, use o processo, assine eletronicamente, atenda o cliente pelo chatbot e armazenem permanente. Fechou o ciclo do papel. E isso é um produto que a gente está consolidando forte nesse semestre, segundo semestre. Fantástico. Nós estamos tendo a bênção de ter uma aula de tecnologia, de visão de mercado, visão de mundo com o Audio Sinheiro. Já voltamos. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito. Escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A Ubra A Ubra A Ubra Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho nossa, né, Áudio? A qualificação dos nossos jovens. Porque a evasão, a agorizada se forma e vai embora. E nós temos essa carência de reter os cérebros aqui. Como é que tu enxerga para essa agorizada, essa oportunidade, essa ferramenta? Porque é tão complexo que eu quando vejo uma criança que gosta de matemática, eu já estou vendo ela um potencial para trabalhar na área de tecnologia, né? Mas nós estamos muito longe de chegar nesse ponto, né, Áudio? Eu vejo assim, três anos atrás, nós tínhamos em torno de 30 colaboradores. Hoje estamos em Santa Maria e fora chegando a 150 colaboradores. E os que são daqui Santa Maria, esses são todos aqui das cidades. O riúndo da Federal, da UIF, de onde for. Realmente, se conseguiu reter alguns talentos, se conseguiu reter. Mas eu acho assim, também muito importante nós termos aqui uma formação startups, ideias maravilhosas. E eu acho que essa nossa conversa, tomara que as pessoas olhem, e realmente se supere, e crie desafios e vença. mas pense em grandes. O que, eu sempre acho assim, ideias se tem, com certeza, maravilhosas nas universidades, na Federal, no Rio, por onde for. O problema é como colocar isso, fazer chegar no mercado. Ferramentas, tipo assim, o Facebook, o Instagram, que saiu dentro de uma universidade e propagou no mercado, são raras. porque lá difundiu isso. Como nós, como você conseguiria pegar um produto que não tenha essa penetração tão fácil e fazer buscar o mercado? Primeiro, ter conexões. Você precisa sair fora de Santa Maria. É o network, né? Exatamente. E agora, eu fiquei muito feliz que agora que a Prefeitura de Santa Maria, a Universidade, vão ter um ponto de presença no Porto Alegre, no Caldeira. A VMB está também no Caldeira. E agora, nós estamos agora, em agosto, botando espaço físico. Do lado de onde? Das grandes. Amazon, Stefanini. Você precisa estar do lado dos grandes que daqui a pouco dá uma sinergia e dá negócio. Toda a vida. Então, eu acho que isso vai propiciar para que uma startup vá lá e apresente, eles têm momentos dentro do Caldeira que você pode apresentar os projetos. Isso é fundamental porque você pode ter uma ideia maravilhosa, mas você consegue propagar. Ou você não tem recurso financeiro para buscar mercado através da área comercial ou divulgação na mídia. Então, muitas ideias, muitas ideias morrem por não conseguir sair para fora. Ou não tem conexões, não tem network. Aí se fala, 90% das startups não vão em frente sem network, sem relacionamentos. sem parcerias. Não vai no lugar nenhum. Não se vai a lugar nenhum. Então, eu acho extremamente importante o que as instituições estão fazendo hoje abrir essa oportunidade para essas startups irem para ficar um, dois dias em Porto Alegre apresentarem seus projetos e ali tem oportunidades incríveis. Colocar na vitrine. Claro, isso. Nós estamos no Caldeira, pretendemos Sápiens e Cubo em 2024. O Cubo, Itaú e São Paulo. Porque, se você é visto, daqui a pouco, se for outro projeto que me interessa, vamos conectar com o meu projeto. E você integra um ERP, um sistema deles, daqui a pouco, você tinha um cliente, você pode ter 30 clientes. Esse mundo da inovação, ele é um desafio total. Você está com uma ideia aqui, mas não sabe que dá para fazer N conexões e tem que ser globais. Tem. E a pessoa tem receio, não, mas vou abrir uma tecnologia para outra. Não, não tenha receio. Hoje a tecnologia é copiada a todo momento, você tem que ser muito eficiente, você tem que ser muito inteligente para todo dia mudar. Esse assunto, foi interessante esse assunto até de mudar. Hoje dentro da VBB, 90% são jovens. Eu adoro trabalhar com jovens. Eu tenho 65 anos porque eles têm 10. Agora recentemente... Não vai envelhecer nunca convivendo com eles? Claro, eles estão sempre fomentando ideias. Eles foram no South Summit aqui em Porto Alegre, mandamos uma equipe para lá, eles foram conhecer e voltaram e estão... Como é que foi o processo no evento? Nossa, voltaram, realizaram, é isso, mas eu quero que vocês dêem um feedback, o que a empresa pode, eu encontro de tudo isso, captar algumas coisas. E um deles escreveu assim, olha, eu acho importante que a empresa discute mais inovação. Mas que importante, cara. E eu adoro receber ideias. Eu sou receptivo total a ideias. E eu disse, o desafio é de vocês mesmos. Vocês criam um momento da empresa de discutir inovação, tecnologias, inteligência artificial, discutam. Ah, precisamos assinar. Assina amanhã, amanhã. Precisamos desse software. Compra, teste, faça. E criaram dentro da empresa o Tech Talk. É o momento, cada 15 dias, duas horas, eles se unem no ofiteatro da empresa e discutem tecnologias, ideias, vamos botar IA aqui, vamos fazer isso aqui, aqui. e eles ficam fomentando, disseminando dentro da empresa o conhecimento entre eles e trazendo ideias para os produtos da empresa. E eles amam fazer isso. E a empresa adora que fossem isso. E a empresa agrega essas coisas. Então, você tem que entender o jovem, tem que dar oportunidade para ele fazer essas coisas, deixar eles, a cabecinha maravilhosa dele, e expandir essas ideias. E nós, assim, eu fico uns três, quatro, final de semana sem dormir com essa ideia. Porque, outra ideia que foi implementada com o sextou dentro da empresa, que cada 15 dias tem um evento às 5 horas da tarde e na sexta, uma palestra, alguém de fora, em todas as áreas. E às 6h30, abre sua geladeira e serve cerveja até às 8h da noite e depois fecha. Dentro da empresa, sexta-feira tomando cerveja, para mim, minha formação lá de tabarão era um rompimento todo de cultura. Mas eu tenho que entender que eles pensam assim, eles gostam disso e isso eles têm que trazer. Então, você tem que estar sempre mudando, se adequando à nova realidade. Você tem que entender o que eles precisaram. Propuseram agora fazer um evento da empresa sábado e domingo, vão chamar várias pessoas dentro da cidade para discutir um projeto. A empresa vai abrir espaço, vai fazer tudo. Então, permita, faça essas coisas. Deixe eles adquirirem produtos, softwarezinho no mercado para testarem. E assim funciona. O áudio, tu sabes que tem uma... no segmento da informática onde existe a maior escassez de mão de obra. e é gritante a demanda por mão de obra nessa área e no mundo inteiro é carente. Inclusive, países europeus, da América do Norte, fazem questão que tem essa imigração de gente de qualidade nessa área. e como é que tu consegues crescer com essa falta de profissionais? A gente faz muito... Uma experiência recente que a gente fez com o Senac teve duas. Uma com o pessoal do exército, o pessoal que está saindo do exército, a gente fez uma seleção pelo Senac, pelo SESC, né? Senac. Senac. e foi treinado, a empresa participou financeiramente, treinaram 20 pessoas e o outro foi o Senac que buscou carentes nas escolas, treinou e depois veio perdendo a empresa e a empresa foi uma seleção. Uma experiência... Isso do exército até foi muito produtivo, mas a outra foi fantástica. Por quê? São pessoas que precisavam ser inseridas no mercado e tinham capacidade, mas não tiveram oportunidade. Então, Senac deu o primeiro nível de atendimento, de qualificação. Nós estamos sempre fazendo a empresa, contratamos professores no mercado, que eu acho que o técnico não tem habilidade para treinar, não tem... E aí, professores, treinamos mais um semestre eles. Então, a curva de aprendizado aqui na empresa que é um ano e meio, eu reduzi para seis meses. Que coisa! Aí eu consegui engajar recentemente quase 30 pessoas. oriundos desses. E são pessoas sedentas para aprender. De forma alguma teriam essa oportunidade. Se eu fosse trazer profissionais sênios no mercado, pagaria caríssimo, porque eu estaria disputando mercado lá de fora. Hoje tudo é home. Todo mundo trabalha remoto. Então, você tem que se adequar. Daqui um ano vai ser diferente, mas você tem que se readequar. e esse é o mundo dos desafios. Tecnologia que nós estamos vivendo é todo dia um desafio. Você tem que olhar todo dia. Ah, isso aqui dá para aplicar. O problema é você ter que criar uma solução. E a pessoa foi terrível. Você teve dois anos durante a pandemia e foi uma escassez de mão de obra terrível. Hoje a empresa conseguiu incorporar várias pessoas e está estabilizado na empresa. mas é um processo realmente assim eu adoro esses jovens porque eles podem não estar totalmente qualificados mas eles vão se qualificar rapidamente e são receptivos. E o que a gente pode fazer com essa gurizada que está no segundo grau? Eu digo assim que o profissional tem dois. O que sai do terceiro grau ele sai num nível maior e ele quer trabalhar num nível também maior. Ele quer já ser não pegar uma comparação mais fácil de entender o engenheiro ele sai já ele não vai fazer mais o serviço de obra não é o engenheiro civil. Mas se você tem um mestre bem qualificado ele vai dar um serviço excelente para aquela obra para aquele engenheiro para o construtor. Então o segundo grau qualificando ele vai se tornar uma pessoa que vai produzir produtos excelentes ele não vai querer ser analista de sistema ele vai querer ser um programador e ele vai ser e isso é fundamental nem todo mundo pode ser engenheiro existe todas as camadas para trabalho o segundo grau e vai você capacitando o segundo grau tu está preparando ele para o terceiro grau e para já para o mercado de trabalho ele entra para o mercado de trabalho com conhecimento tem que qualificar esses alunos mas ali o projeto do Senac tem gente de segundo grau então isso é um negócio que o projeto do Senac poderia ser ampliado no exército com todos os níveis podia ser pioneiro fazer um piloto com alunos de algum colégio claro colégio militar o Santa Maria o Olavo Bilac e tal de segundo grau fazer uma seleção via processo Senac porque tu vai crescer em cima dessa gurizada claro e eles vão ter mercado porque eles vão virar um empreendedor é porque eles vão se inserir no mercado ou eles vão desafiar e vão abrir uma empresa e vão começar a produzir um produto tu tem um início eu quatro anos eu comecei meus desafios lá não tinha nada de computação nem de empreendedorismo de empresa nem nada a vida foi formando e qualquer um inicia tem um mundo pela frente ele tem que ter querer se sacrificar ele vai ser vai dar errado com os projetos ele vai ser derrotado com os projetos mas é aí que você se fortalece você ficar mais cascudo digamos assim para a vida para enfrentar os desafios o audiociro e a questão do conhecimento do inglês inglês na área sem inglês totalmente fora do mercado não existe e é lamentável seguir no Brasil esse tema de eficiência ainda que as pessoas não chegam no terceiro grau já com o inglês fluente é fundamental nossa a pessoa que tem que entender que inglês gente é tudo a televisão não está aí que está facilitando dia a dia para você aprender você tem o google você tem você tem cursos ali você tem n formas tem que querer vontade tem que ter vontade mas ele tem que entender que se ele quer ir para o mercado sem inglês ele vai ter uma dificuldade imensa hoje nessa área até agora me lembrei que estava lá em Nova Iorque e o Guto chegou no elevador e disse obrigado pai lembrado por quê? porque tu me obrigou a estudar inglês desde pequeno então hoje eu sou fluente porque eu mantive e os filhos consequentemente os filhos já falam inglês também então os pais eu acho que tem muita responsabilidade em oferecer essa ferramenta para a gurizada porque a gente vê qualquer palestra que a gente faz aí nas universidades eu pergunto quem é fluente em inglês aqui mas é uma minoria minoria isso é um absurdo não é um absurdo o pessoal está se formando num curso superior e não fala inglês pega a Índia sei lá mas é astronômico tanto os call centers do mundo são na Índia e eles falam sem sotaque quase nada em inglês é impressionante isso quantas janelas o Brasil abriria se tivesse uma população falando mais inglês nossa com certeza para todas as atividades tecnologia para relações para comerciais em qualquer são coisas assim mas isso assim digamos se tu gastes uma palavra num ponto chave sem inglês complica tudo mas aí o Carlinhos o governo eu não sei quem é que vai ter que mudar esse cenário esse cenário precisa ser mudado no Brasil tem que mudar o aluno tem que o segundo edal está falando fluentemente em inglês tem que ser imprescindível isso para ter alemão não tem que para inglês depois o diversifico porque os nossos competidores lá fora todo mundo fala inglês é linguagem internacional então tu já sai atrás tu já sai atrás sai atrás áudio e essa questão assim dessas top dessas grandes empresas de tecnologia elas elas estão no macro digamos desenvolvimento tecnológico e esses milhares de pequenos nem médios negócios ficam ao redor dessas grandes plataformas isso aí são cada vez mais oportunidades vamos pegar o caso bem recente que eu acho que todo mundo inteligência artificial inteligência artificial aquela que o Bill Gates e o Elon Musk apostaram o Bill Gates botou 10 bilhões de dólares na 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 e e é um produto que quando entrou no mercado foi uma coisa realmente assustadora porque todo mundo falava mas ninguém tinha convivido realmente com a ferramenta de inteligência artificial essa ferramenta ela tem 10 bilhões de informações porque na verdade o IA são redes neurais que tu pede uma coisa e ele vai conectando e vai aqui e forma lá um contexto a nova o 4 o 4 vai ter 170 trilhões de informações então a inteligência artificial você estava comentando é o o que se fala né em todos os lugares isso as pessoas tem que entender que é uma realidade que chegou e tem a pessoa tem que aproveitar essa realidade e olhar dentro da sua empresa o que ela pode agregar disso para melhorar seus produtos tem que fazer isso nós aplicarmos inteligência artificial um dia nós estávamos conversando com o Flávio né da Unimé na área de saúde o despediço Flávio Jobim Flávio Jobim o despediço é assustador quantos exames são repetidos ou você mais ainda é 30% do desperdício certo 30% que na área da saúde privada vai fora são 200 bilhões por ano no Brasil de desperdício na área da saúde privada 200 bilhões e tu imagina vamos pegar um cenário que o o caro da medicina é curar o paciente se você fizer prevenção e eliminar o problema antes o custo dos planos absurdamente se você tem na mão todos os exames o histórico do paciente uma série de informações medicamentos que ele toma pode começar a cruzar informações cruzando inteligência artificial e definir esses pacientes esses clientes unimédios por assim são propensos a ter problemas cardíacos sim o que você faz chama trata previamente ou outros problemas você vai evitar que a pessoa tenha o problema então a tecnologia pode fazer isso meu Deus tendo dados tendo a transformar inteligência em informação informação é coisa inteligente e aí esse é o grande problema né as empresas as organizações tem tanto dado tanta informação que não consegue transformar uma decisão exato você precisa pegar o dado bruto que está lá jogado um exame um dado e transformar aquilo em uma coisa relevante isso é os big data análise de dados fantásticas isso começa a ajustar então inteligência é um processo que está vindo aí forte a parte do documental eliminação documento isso veio consolidou acabou não há mais como não ser dessa forma e atendimento vai ser totalmente virtual é o mundo tem que olhar e tem que trazer para dentro da empresa no nosso caso na área de tecnologia vocês estão preparados já para o uso da IA nossa está sendo aplicado em ferramentas esses dias são um caso interessante se você hoje for uma operadora de TV a cabo você se liga para o telefone você vai ter cinco opções não sei o que um três e começa a navegar e chega lá num é e começa a voltar para trás nossa é um negócio é um desserviço para o cliente se eu entrei na CPFL então cita o nome que realmente vale a pena conhecer eu consegui resolver o problema em três passos inteligência por trás ele viu quem eu era para o meu CPFL ele buscou meus dados e disse você quer fazer isso aqui cara ele já sabia provavelmente o que eu queria sim você está pedindo o que eu ia fazer isso o que eu ia fazer isso o que eu ia fazer um exame uma parte do do banho de saúde se eu entrar lá com o meu telefone no CPF ele tem um exame liberado ele fez um exame você quer ver o resultado mas ele diz se você está lá e existe alguma coisa que você acabou de fazer você quer tratar daquele assunto você quer perguntar o que você quer exame ou tem uma parcela em dívida se você quer renegociar essa dívida porque se ele está entrando ali por aqui não ok ele vai para o outro lado mas seja mais proativo seja mais inteligente se vai o encontro mais rápido da solução as pessoas vão gostar e vão continuar pessoal nós podíamos nós podíamos ir muito longe acho que tu vai ter que voltar em outro programa porque para nós aqui em Santa Maria o teu trabalho assim parece extra classe nem parece que nós estamos aqui com uma empresa desse porte desse potencial tão grande e tu me disse eu jamais vou sair de Santa Maria nunca não vou sair de Santa Maria porque aqui tem isso nós temos um vínculo com a terra mesmo e hoje também tudo home office tudo fica mais fácil mas já dá para dizer que tu és um cidadão do mundo é a gente trafega bastante por aí mas eu acho que o eu acho importante essa nossa conversa é que a gente consiga passar uma mensagem principalmente para esses jovens para os jovens apostem vençam os desafios e Santa Maria é não interessa se é Santa Maria ela não está no centro aqui tu faz a mesma coisa que você faz em qualquer lugar do mundo mesmo tecnologias mesmo produto desafia e faça eu acho eu acho que após só isso eu acho que pense grande pense grande é isso aí pessoal chegamos ao fim da nossa conversa com o audiocídio da Lavecchia foi um dos que trouxeram a tecnologia da informática para Santa Maria e há 11 anos tem a sua própria empresa seu próprio negócio que já está escalando globalmente muito obrigado pela atenção de vocês todos e até o próximo oportunidade pense grande pense grande com Carlinhos Costa Beber